E aí galera, sejam todos bem-vindos, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. Vamos conferir a programação de lives para hoje, domingo, dia 12 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários, galera. Sem mais até logo, confira agora as principais lives de hoje e às 15h no YouTube. A Super Live Virada Sustentável de São Paulo 2021 com Zora Zureta. E também galera, você vai curtir o Zeca Boleiro e Banda às 15h, uma Super Live, o link está aqui na descrição. E ainda, você vai curtir também a Super Live com Dani Millie, Dani Millie e Ailsa Falcão. E ainda, você vai curtir o Xenia do Pará. E muito mais, uma Super Live com várias participações a partir das 16h no YouTube. Link na descrição, galera. Então, galera, são as principais lives de hoje, domingão, dia 12, 12 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, atualiza aí nos comentários. Com o nome do Artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho